Luizinho, um prazer falar com você na PUC TV e já para iniciar uma pergunta polêmica, tapioca ou piqui? Tapioca é mais comum para mim, tapioca já tem desde pequeno em casa e piqui eu ainda não provei, é realmente o nativo, mas logo eu provarei e em um segundo momento eu te respondo. Tá certo, agora falando agora assim do Vila Nova, Luizinho, desde que você chegou foi uma revolução com todo o contexto que o Vila estava antes da sua chegada e agora nós temos a possibilidade de ver o torcedor do Vila muito esperançoso novamente, o Vila nesse momento bom que atravessa, queria que você falasse um pouco disso. Olha, realmente nós temos jogado de uma maneira que a gente representa o torcedor dentro do campo, o torcedor que é uma equipe competitiva, agressiva, eu falo para os nossos jogadores né, a gente tem que vender uma mensagem de um time competitivo que se entrega, ao passo que você não faz isso, quem está de fora sente, né, futebol é muito sentimento, você consegue se mostrar disposto, agressivo dentro de campo e hoje nós temos estrutura, boa condição de trabalho para no mínimo a gente estar bem fisicamente, para entregar tudo, para competir, né, e no mais organização, ordem, né, qualidade também para que a gente possa vencer jogos de alto nível. Sim, existe uma esperança muito boa, mas precisamos estar com os pés no chão, porque a competição é extremamente difícil, existe mais 19 clubes buscando o mesmo objetivo, com investimento altíssimo, então, mas é bom que tenhamos esperança, né, que estejamos esperançosos com a nossa equipe, com os nossos jogadores, enfim, com o nosso trabalho de uma forma geral, é muito melhor do que o contrário, mas com muita humildade, atento, entendendo que a nossa responsabilidade é muito grande, não dá para iludir, para empolgar, futebol é muita ilusão também. É trabalho diário para que a gente continue representando bem, né, para que a gente tenha constância, né, o nosso grande objetivo é ser o mais constante possível, é perpetuar uma boa fase pelo maior tempo possível, e para isso a gente está trabalhando muito e tem muita responsabilidade, sem empolgação, entendendo que futebol é coisa séria. E Luizinho, analisando um pouco a sua carreira, você é um treinador que você tem trabalhos longos, no Globo, no Brusque, em outras equipes também, qual que é o segredo, num país como o Brasil, que a rotatividade dos treinadores é muito alta, qual que é o segredo para tantos trabalhos longevos, e se aqui no Vila Nova o seu grande objetivo é ter mais um desses trabalhos? É, eu confio, você também, juntando as duas passagens, são quase dois anos, o próprio Manaus, o primeiro ano da Série C, foi uma Série C toda em um estado alto, deu quase um ano, nós somos campeões lá também, fizemos uma boa competição no primeiro ano do clube, graças a Deus, realmente, a minha curta carreira, eu tenho feito trabalhos duradouros, que beiram dois anos, o último também, eu acredito muito que em todos esses nós tivemos conquista primeiro, para ter continuidade, obviamente que sou muito grato, sempre fui muito respeitado nesses clubes, mas foram clubes que a gente chegou bem já desde o início, no meu primeiro trabalho no primeiro clube, nós fizemos uma final de campeonato estadual, onde tinha muitos clubes maiores de camisa e tradição, fizemos a final do campeonato brasileiro, então houve conquista gigantesca, houve ascensão de divisão, como os outros clubes também, a gente vem de sequência aí de acesso de divisões, de finais de campeonatos estaduais, de troféus estaduais como em Confidência, a Recopa Catarinense, então assim, eu acredito muito também a um resultado imediato, e aí vem a continuidade, mas gratidão também, eu não posso julgar diferente, se não houvesse resultado, não sei se também não haveria continuidade, porque nós temos que acreditar também que a leitura de algumas gestões, ela tem melhorado, quando se há trabalho, quando acredito que aquilo ali pode dar resultado, é isso que eu busco, assim, eu nunca chego num clube pensando em sair logo ali, em conquistar algo, em você se perpetuar, você marcar, quero sim chegar longe, mas sem pressa, e sim fazendo as coisas de uma maneira que se um dia eu tiver a oportunidade de chegar em um nível mais alto que eu estou, chegar mais preparado que eu estou, né, porque essa escadinha ela vai lhe condicionando, vai lhe preparando para que você vá chegando mais preparado e de acordo com o nível que você vai estar, né. Hoje eu me sinto muito mais preparado do que quando eu iniciei, né, e naturalmente o que eu vou venciar aqui vai me preparar mais para um próximo passo, então eu acredito que é isso, chego no Vila esperando ter continuidade, né, e para isso a gente precisa ter bons resultados, nós estamos tendo a curto prazo, espero que a gente consiga ter mais para ter uma longevidade aqui. Luizinho, você é natural do Rio Grande do Norte, e a capital é a cidade natal, onde o torcedor do Vila talvez hoje não queira ir para lá, nem com a passagem de graça, por tudo que aconteceu ano passado. Você tem como objetivo, você e todos que estão no Vila Nova hoje, um cenário oposto do que aconteceu ano passado, conseguir esse acesso para dar essa alegria ao torcedor do Vila Nova? Olha, hoje, tamanho foi a campanha do Vila ano passado, a expectativa criada, né, e da forma que inicia esse ano, só vai se falar nisso, é óbvio, né, é o sonho do Vila enquanto o torcedor é o Vila chegar na Série A, isso é uma coisa óbvia, da paixão, da dimensão do clube, da tradição, e é possível, é palpável, né, tem mais dois clubes na cidade que conquistam esse feito, um mais recente, enfim, e assim, o que eu posso dizer é que a gente sonha muito em conquistar grandes coisas, porque eu posso dizer que hoje existe um clube que está se estruturando, muito se preparando para chegar a esse momento, o ano passado foi um ano que o clube representou muito, né, que competiu muito bem, o ano retrasado, quando dá aquela arrancada, ele já compete muito bem, nós estamos novamente competindo, encontrar constância, consistência, se nós tivermos a oportunidade de chegar no momento que o Vila chegou ano passado, e aí sim, espero contribuir para ter um desfecho final, mas é trabalho, é rotina, essa ansiedade não pode, é muito difícil, né, eu não posso dizer que eu não sonho, nós estamos, a gente sempre sonhando com o máximo, a gente tem metas estabelecidas no clube, diariamente, você não trabalha para ir para baixo, você trabalha para ir para cima, né, e nós estamos trabalhando diariamente para isso, e no momento nós estamos em cima, mas tem que amanhã fazer um grande treino, o próximo jogo tem que ganhar de novo, e a gente não controla o futuro, né, a gente não controla hoje, porque eu diria que a gente está trabalhando muito, diria que o nosso momento é de muita união, de muito trabalho, de muita cobrança, né, de um retorno da diretoria dando estrutura, remunerando, né, rigorosamente em dia, o clube está fazendo o que tem que ser feito para competir, né, e existem muitos outros clubes que também fazem isso, né, queira Deus que a gente consiga ser constante e se manter ali no grupo que vai brigar até o final. E você vem de dois acessos na sua carreira, um da Série D para a Série C e um da Série C para a Série B, de que forma que você acha que essa experiência pode ajudar nesse objetivo do Vila Nova? É energia positiva, energia de campeão, de quem conquista, e nas duas oportunidades, além do acesso à final do Campeonato Brasileiro, não fui um jogador renomado, apesar de jogar em alguns clubes importantes, e nos meus sonhos, nas minhas previsões, nos meus pedidos, digamos assim, na minha preparação, não pedi para já começar por cima, né, conquistar gradativamente, confesso que internamente nas minhas anotações eu coloquei sim, ter acesso em sequência, em todas as divisões, da D para a C, da C para a B, e o próximo sonho é o acesso da B para a A, né, assim, eu, hoje eu tenho um staff que me ajuda bastante, mas eu preciso ganhar dentro de campo para me promover como treinador, né, eu estou vencendo com o trabalho, com o resultado, e acredito que chegar a uma Série A com acesso mostra que você realmente remou e você foi conquistando para chegar com mérito, e não cair, assim, por acaso, sem tirar o mérito de quem, sem conquista, chega na Série A, né, mas eu acredito que essas conquistas te preparam melhor, sabe, para você ser mais consistente na divisão que você chega, assim, graças a Deus, depois que eu cheguei na Série C, não treinei mais na Série D, não quer dizer que não possa treinar, não é isso que eu estou falando, agora a gente está tendo a oportunidade de se perpetuar na Série B, e a gente quer andar para frente, não quer dizer que amanhã, se for preciso, a gente não vai trabalhar em outra divisão, não estou falando isso, estou falando que a gente projeta, que a gente sonha, é um sonho que eu tenho, né, é um sonho que a torcida do Vila tem, que o clube tem, e vamos sonhar juntos e trabalhar diariamente para conquistar os sonhos. Luizinho, você trabalhou no Nordeste, em vários clubes do Nordeste, que é conhecido por ser uma região com uma torcida muito, daquele calor do torcedor, eu queria saber se aqui no Vila você encontrou a torcida mais fanática dos clubes que você trabalhou, apesar de não ser no Nordeste? É, eu respeito muito os clubes que eu trabalhei, clubes tradicionais, com torcidas fanáticas também, mas o Oba tem um calor diferenciado, o Oba, ele entra dentro de campo a torcida, é muito bonito a abertura do jogo, é uma paixão forte, assim, o time cresce, a gente se sente mais forte, eu me sinto melhor treinador quando a gente está jogando o Oba, porque eu sinto que a gente entra mais forte dentro de campo com o nosso torcedor. A gente não consegue controlar todos os resultados, mas quando o estádio está lotado, assim, um dos grandes objetivos da minha chegada aqui foi conquistar bons resultados para lotar o estádio, porque quando ele está lotado a gente consegue fazer, a gente consegue estar mais forte, né, a gente está mais respaldado, não é clichê falar de 10 segundos jogadores do futebol, é motivacional, né, competir é motivação, é se sentir forte, é se sentir, e você entrar no estádio desse com a torcida da maneira que é, e você entrar relaxado, você não é do time, não é do jogo, vai ganhar todos os jogos? Não, não vai conseguir ganhar todos os jogos, mas em uma rotina, né, se nós estivermos em um nível de concentração alto, a gente vai ganhar mais do que perder. Luizinho, você é um homem de fé? Muita fé. Eu vivo pela fé, digamos assim, induzido pela minha criação, minha mãe é uma mulher de fé, muito frequente, e não só falar que é uma mulher de fé, nas ações, nas atitudes, né, falho como qualquer outro ser humano, mas... Junto com o meu trabalho que eu adoro, o que eu mais pratico no dia a dia é a minha fé, ao acordar durante o dia e ao dormir. É o que me sustenta para viver um ambiente de muita pressão, onde você... Porque, assim, em muitas outras proções, você não é julgado socialmente pelo seu trabalho, né, no futebol, se você não tiver bons resultados, você é julgado pelo seu resultado, não pelo ser humano que eu sou. Mas entendo, né, o que eu amo fazer, ele também dá muitos... Tem muitos pontos positivos, né, também te promove muito, lhe dá muita visibilidade, nos momentos bons todo mundo gosta de ser apreciado, de ser elogiado, mas o ônus também, ele é muito duro, né, porque você é julgado pelo seu resultado socialmente falando, né. Em qualquer outro trabalho, se você tiver uma falha no seu trabalho, ou não tiver ali um aceito, você não é julgado socialmente ao sair no final de semana para um restaurante pelo erro do seu trabalho, né. E nós, treinadores, quando você não consegue vencer em sequência, você é julgado até humanamente pelo resultado, né. E aí você tem que ter fé para você suportar. Eu sou ser humano dizer, ah, você sente, a gente sente, você é ser humano, você quer ganhar, você quer estar sempre na vantagem, quer estar sempre por cima. Então, a fé, ele mantém forte para todas as áreas da sua vida e para você ser consistente, suportar, você tratar com naturalidade o momento de dificuldade no seu trabalho. E aí você tem que ser forte, porque você é ser humano, você é fraco, o ser humano, ele quer estar sendo elogiado, ele quer estar por cima o tempo todo, né, existe um pouco de vaidade em todo ser humano, então acho que a fé, ele equilibra, a fé, ele traz mais consistência, faz com que você consiga separar um pouco mais essas coisas para você se manter sempre olhando para frente. Luizinho, eu fiz essa pergunta da questão da fé, porque o Vila, ele foi fundado por um padre. E o Vila também é, se eu não me engano, é o único clube da capital que tem raízes nordestinas ali na fundação. Você é um homem de fé e você é um homem nordestino. Você acha que essa simbiose, Luizinho Lopes e Vila Nova, se mostra cada vez mais completa? É, eu tenho todos os anos, antes de virar um ano para o outro, todos os anos, depois de um determinado momento da minha vida, eu vou à Aparecida do Norte, sou devoto à Nossa Senhora Aparecida, e quando eu entro no Vila, foi o primeiro lugar que eu adentrei, foi na capelinha, que tem logo na entrada, né, e ali eu senti uma energia, uma energia boa. No vestiário também da gente, na entrada tem uma capela linda, respeitando a todos os relogiões, eu tô falando da que eu pratico. É, assim, você entrar no Vila, olhar para o lado direito, você entrar no vestiário e dar de cara com as capelinhas que tem, para mim, individualmente falando, significa muito. Se isso gera uma relação, que assim seja, mas diferente de todos os outros clubes que eu entrei, eu sou um, sou muito praticante, não sei se eu sou um homem de fé, porque preciso evoluir muito, mas eu vivo, né, e entrar no Vila, ver essa capelinha que eu vejo todos os dias, e entrar no vestiário como é, para mim é diferente de todos os outros clubes que eu entrei, com relação a essa energia, porque eu vivo muito isso, e aqui eu encontro tudo que eu pratico da minha fé. E, Luizinho, para fechar, qual recado você deixa para o torcedor do Vila Nova? O recado, assim, primeiro, eu falo muito internamente, a gente tem que continuar jogando bem para o Oba continuar lotado. O Vila é muito mais forte, é muito mais time com a torcida do lado. É uma torcida diferenciada, né, então, acho que dos clubes da Série B, nós somos um dos clubes que tem uma torcida diferenciada. Tem muitos clubes que não tem a torcida do Vila. Não sou eu que estou dizendo isso, a torcida do Vila sabe que ela é diferenciada. O recado, a gente tem que dar dentro de campo, tem que ganhar jogo e jogar bem, né, e aí é processo natural, torcedor é paixão, e nós temos que estar representando para eles continuarem, para eles estarem apaixonados por esse nosso momento, né. E eu tenho certeza que contra o Havaí vai estar lotado, nós temos que responder, entregar, né, uma verdade de disposição dentro de campo para o jogo contra o Santos estar lotado novamente. E aí nós vamos mais forte para esses dois jogos.